O que é o Brasil? A pele cara não tem chefe, né? Tem chefe. Tem uma roda de barriga que ela cobra um real. O que é isso? 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 É isso? Não tem aqui. Aquela madaria. É isso? 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 Ah, eu achei que tá? Vou botar a frente do celular. Eu gostei que vai ver o celular da $1. E aí eu gostei. É isso? É isso? É isso? Tchau. 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 Tchau.